Deus é um ser Se for é merda Se não for, não é Ora Ele não é A não ser como um vazio enorme Que avança com todas as suas formas Em que a mais perfeita encenação É a da marcha de uma penca incalculável De piolhos De chaves Em que a mais perfeita encenação É a da marcha de uma penca incalculável De chaves Em que a mais perfeita encenação É a da marcha de uma penca incalculável É a da marcha de uma penca incalculável Dia 25 de agosto de 2016 Brasília Estamos aqui Para te preparar para a tua morte Agora Já Já Qual morte? Na fogueira Mas me diz Como é que você pode acreditar Que Deus te enviou? Nós só entendemos o caminho Quando chegamos Eu sou Filha de Deus É só grande vitória O meu martírio E a tua libertação A morte É só grande vitória Amém. Amém. Doutor, o senhor está louco. E a missa? Eu renego a missa e o batismo. Não existe ato humano que, no plano erótico interno, seja mais pernicioso que a descida desse alto apelidado Jesus Cristo nos altares. Pronto, falei... Não vão acreditar em mim Eu já estou vendo aqui o público de braços cruzados Mas o dito Cristo É aquele que diante do piolho Deus Aceitou viver sem cor Enquanto um exército de humanos Descendo da cruz Onde Deus aqui de Deus Há muito tempo Se rebelou E armados com ferro, fogo, ossos e sangue avança Injuriando o Inicível Para dar um fim no juízo de Deus Que é o fogo É, ole um fim no juízo de Deus Parteободisse de Deus É que Deus aqui de Deus Somná o�imera do Padua Música Viva Dilma de Cruz! Viva Dilma! Viva Dilma! Viva Dilma! Viva Dilma! Viva Dilma! Essa mulher estava hoje meio até assim meio, pensando que ela estava com outro remédio, porque ela estava muito apática aí, dizendo as mesmas coisas. Eu escrevi uma carta para ela hoje, e disse Dilma Valcenado. Valcenado, não precisa dizer nenhuma palavra, lembra daquela foto que saiu de sua comunidade. Você olhando as pessoas no olho, elas vão fazer assim, não vão ter coragem de te encarar. E mantém para elas exatamente uma cena que nós fazíamos com ela, essa grande atriz Joana. Aplausos! 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 Aplausos Aplausos